Resistência 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 Que permite viajar para qualquer dimensão Contra o meu antigo, será que sou escolhido? Nós precisamos chegar no centro da criação Eu sou a pessoa errada para aportar no pulso Mas suas palavras bem salvarão o futuro O inimigo quer absorver as suas absolutas Vamos pra lá Me sinto suprêvo Homens bem mais na estrengue É o Super Omnitrix Que agora os apresenta Se o fogo vai evoluir Vai explodir Se o ataque mudar Nunca faz isso E se o céu queimar Vamos rolar É o Super Omnitrix Direto ao centro da criação Kevin absorveu o relógio em minha mão Foi tanto poder que ele enlouqueceu Vencemos mas consequências ficarão Com agrega ou derrotado precisamos ir atrás de Kevin nosso aliado Ganho o dia inteiro mas ele não é o mesmo Se for preciso eu irei matando Eu desculpa minha prima Mas tu não vê se essa briga Farei o que for preciso Farei o que o mundo precisa É o Supremo ao ao Em mim ao caos que ela encontrou O mundo precisa de mim Mais visitando o futuro Ao voltar do painéis vila Ser forte assim eu juro Que a vontade está retornando Veremos o mundo acabando Você que abre o próprio caos Você é minha prima que a oro Você está dentro dela Ganha a criatura Mais forte da terra Cê me viu Gax Que adora e traz A morte de alguém por assim não perdoa e jamais Mas eu tenho mais Não sou mesmo lá de trás Hoje eu te prometo viu Gax Cê cai Sem ser alienígena Com a risva da irmãos Pois as indícios são dignas Eu alcanço constelações Punha dura, mal, amai, o amor de tudo Eu vi Voltando no poder da criação As palavras de viu Gax são tentadoras No final eu tenho o poder de um Deus a mão De portar o relógio no pulso Eu sou digno E agora o definitivo Se aceita rares evoluídos Pra que tudo isso? Um homem de tris em nova versão É como se o universo Sabe que bem que vés Um poder tão grande em suas mãos Que possa salvar todo esse homem em vez É um rejeito supremo Além de bem mais na estreia É o super-homini-tree Que agora os apresenta Pelo amor só evoluídos E vocês vão te atingir E se o mais chega Pou e a luz ao glovin' E se a pesta gritar O seu de fiquete fluir Super-homini-tree